Música Deus vai fazer Como aconteceu Se o mar está a frente Deus vai abrir Se o muro é de qualquer Hoje vai cair Se sinto em mim Com toda a causa Quando o tempo vai chover Você vai vencer Você não vai morrer Chegou o tempo de você sorrir Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Pensos incontáveis Não aconteceu Se o mar está a frente Deus vai abrir Se o muro é de qualquer Hoje vai cair Deus manda um anjo forte Você passa no desprezo Se sinto em mim Se sinto em mim Com toda a causa O mundo tempo vai chover E teu inimigo Você vai vencer Quando o mar do homem está contigo Você não vai morrer Se o mar está a frente Deus vai abrir Se o muro é de qualquer Hoje vai cair Deus manda um anjo forte Você passa no desprezo Sem se perder Se o muro é de qualquer Quando a causa O mundo tempo vai chover E teu inimigo Você vai vencer Quando o mar do homem está contigo Você não vai morrer Jesus está contigo Você não vai morrer Jesus está contigo Jesus está contigo